Já tá em primeiro, não adiantou, né. Vem cá, vem cá. Falei, né! Depois que fez coitinha, tá ligado? Depois que... Tá da puta. O cara é muito otário, né, véi? Vem cá, vem cá! Sai do meu vácuo, otário! Sai! Não! Sai! Poxa! Filha da puta! Tu não vai passar, não! Meu caralho! Tá com raçado! É muito bom esse debate, véi. Obrigado.